Obscuro, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um compilado bem bacana que eu tava analisando, vendo e achei muito legal. Tá até que no improviso, meio no vlog, tudo mexendo bem. Mas, então, outro dia eu soltei dois, no total já de dois vídeos sobre aviões, algumas quedas, algo perigoso. E agora eu quero mostrar outra coisa, mas que envolva aviões. Eu quero mostrar hoje pra vocês os cinco aeroportos talvez considerados mais perigosos, tanto pra aterrissagem e também por localização que existe no mundo. É lógico que não vai ter uma narração em cima, que às vezes vocês pegam nos compilados pra gente fazer uma narração, porque um avião aterrissando ou levantando o voo, não tem muito o que narrar. Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, deixem seu like aqui pra ajudar o nosso canal e deixem nos comentários qual você gostou mais, sugestão também pra outros vídeos, beleza? Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. Eu sou o Ricardo Rezende e este houve Escuro Notícias. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.